A gente tem que tentar resgatar essas pessoas que estão desaparecidas, porque nós temos que tentar dar um conforto para seus entes, é o que a gente nesse momento tem que tentar fazer. Estou bastante em cooperação, já temos 27 anos, já estive em outros comprimentos de barragem, estive em Mariana, sempre vou dizer, é um aperto grande no coração da gente, nos preparamos, treinamos bastante para cumprir nossa missão, estamos bem preparados, mas dizer que a gente acostuma, ninguém vai acostumar com isso não, porque dói, dói no fundo mesmo do coração da gente, porque nós somos pais, nós somos filhos, temos nossa família que espera a gente em casa, e nós temos que cumprir essa missão aqui, que foi determinada para a gente. O Matilson da Associação nos ligou e disse, olha, volta correndo que a barragem estourou. Nossa, não acreditamos, né, porque disseram que nem se tivesse um dilúvio a gente seria atingido e nada o nosso bairro. Então voltamos correndo para cá e quando ele pediu para a gente, avisa lá embaixo que a barragem estourou, teve que passar na minha casa, avisa o pessoal da São Mateus lá embaixo que vai pegar a São Mateus. Descemos correndo, quando a gente passou abaixo do caulo de cana da entrada, a lama já estava passando, então não teve forma de usar, a vida já foi retirada de nós. Isso aqui é o único lazer que a gente tem, esse campo aqui e o rio para o pé, onde o pessoal vai pescar a final de semana, não temos mais nada. Essa não é a nossa rotina aqui do bairro, isso aqui carro para baixo e para cima, dava seis horas, todo mundo estava dentro das suas casas, um bairro tranquilo, normal. Hoje, infelizmente, não temos mais isso triste, eu ainda não consigo pensar no futuro, assim, minha preocupação maior é saúde, se no momento dá para a gente continuar aqui, se o pessoal, porque o pessoal que vai ser indenizado, será que eles vão embora? Vocês vão ficar aqui e nós, que não fomos atingidos diretamente pela lama, mas que tiveram nossas vidas tomadas por isso aqui tudo. Como é que a gente vai ficar? Quanto tempo vocês moram aqui? Três anos. Vocês largaram o bairro? Largaram, isso. Aqui é um lugar bacana de se viver, era um lugar bacana de se viver. Hoje, virou um cemitério lá para trás. O que a Vale disse dessa reunião aí agora? Ah, ela disse que vai dar uma ressourça em 48 horas, que para me aguardar, o sistema não está disponível, porque aqui não pega a internet de maneira nenhuma, então vou aguardar as 48 horas para ver mais uma vez, para ver se me dão respostas. É um sentimento que nós estamos mendigando, pedindo alguma coisa, sabe? O sentimento que você fica pedindo, nós não estamos pedindo nada, é o nosso direito, entendeu? É um direito nosso de estar aqui, é um direito nosso porque nos foi tirado a paz. A paz não tem preço, a qualidade de vida não tem preço. Então, a gente só quer retomar nossas vidas de volta, não queremos ficar dependentes de Vale, não. Todo mundo aqui é trabalhador, todo mundo sai cedo, todo mundo trabalha, todo mundo tem suas coisas para fazer. Nós simplesmente queremos a nossa paz de volta e uma resposta. Se isso aqui é um lugar para se viver, eu não. Se inscreva no canal.